Música Depois de quase um mês, a polícia conseguiu prender o suspeito de matar o advogado Delano José no último dia 8 de novembro na Cidade Nova. O criminoso se entregou à delegacia e confessou o homicídio. Valbert Vieira Cabral, de 21 anos, foi preso na tarde da última sexta-feira, depois que ele se apresentou na delegacia. De acordo com a polícia, Valbert estava sendo investigado pelas equipes da especializada por participar da autoria do crime que vitimou o advogado Delano José. O crime aconteceu dia 8 de novembro em frente ao bar localizado na Cidade Nova e foi filmado pelas câmeras de segurança da vizinhança. Teria também discutido com o advogado e chegaram até a brigar também. Ele teria agredido, segundo consta, essa namorada do autor. Foi quando ele interferiu, a faca já estava em cima do freezer e começou a briga entre o autor e o advogado. No caso, ele ainda na saída do bar, acho que já acertou uma primeira facada nele e desferiu as outras facadas no chão. O presidente da OAB Amazonas, Marco Aurélio Schoi, acompanhou as investigações desde o início e falou com a imprensa. Quero aqui fazer o registro do grande trabalho realizado pelo sistema de segurança pública na pessoa do coronel Amadeu e pelo incansável trabalho do delegado Orlando Amaral e de toda a equipe de homicídios. O secretário de segurança também ressaltou o trabalho da polícia. É uma sequência, a gente está reduzindo bastante a impunidade e quando se reduz a impunidade, os indicadores também costumam cair. O segundo adolescente envolvido no latrocínio de um soldado do exército no último dia 14 de novembro foi apreendido na zona leste de Manaus. O outro menor de idade envolvido no crime foi apresentado na última sexta-feira e liberado. A dupla, bem vestida, chega a pé. Eles abordam um militar que se assusta. É quando o menor, vulgo chocolate, dispara contra o peito da vítima que morreu na hora. Eles levaram a moto, o capacete e o celular de Tiago Melo de Almeida, de 19 anos. O autor do tiro foi encontrado na manhã desta segunda-feira no bairro Grande Vitória, zona leste de Manaus. Com ele, foi apreendida a arma usada no crime. Logo após o latrocínio ocorrido no bairro São Francisco, a equipe da DRF foi até o local do fato e através das imagens de segurança de um estabelecimento comercial nós conseguimos visualizar os dois menores que praticaram esse delito. A motocicleta roubada foi vendida no município de Iranduba. A delegada do distrito de Cacau-Pireira, Sueli Costa, explica como ajudou na investigação. Esse roubo aconteceu no dia 13 do 10, no dia 21 do 10, esse jovem, um grupo lá do Cacau, praticou um segundo roubo, um arrastão nas proximidades do cemitério e nós estávamos na investigação desse roubo quando nós cruzamos a nossa investigação com o latrocínio que vitimou o militar. O militar havia sido recrutado no exército este ano. Estava conosco aí desde março quando ele foi incorporado. O que a gente pode dizer do soldado Almeida que era um militar excepcional, entusiasmado, disciplinado, como todo jovem, um sonhador e teve soluções interrompidas por conta desse latrocínio. O menor será encaminhado para a delegacia especializada em atos infracionais para os procedimentos cabíveis. O comparsa que estava na garupa da moto no momento do crime, também menor de idade, foi apreendido na última sexta-feira. Com a chegada de dezembro aumentou a procura por enfeites natalinos, principalmente por pisca-pisca. Mas o consumidor precisa ficar atento se eles têm o selo do Inmetro. É ele que garante a qualidade do produto. Com a aproximação das festas natalinas, as decorações em todo canto já começam a aparecer. São árvores, pisca-piscas e uma infinidade de enfeites. No centro de Manaus, as lojas já entraram no clima. O pisca-pisca é o item mais procurado e merece atenção redobrada. Isso porque eles precisam ser ligados na energia. Muitos locais vendem de maneira incorreta e sem o selo do Inmetro, que atesta se o produto está apto para o cliente instalar sem ter maiores problemas. Material elétrico de baixa tensão, ou seja, tem que ser certificado pelo Inmetro. Esses irregulares provocam aquecimento na rede, incêndio, além de um alto consumo de energia. Em algumas lojas do centro de Manaus, foi possível ver que a maneira de ligar o produto na tomada não era o correto. Duas tomadas em um mesmo beijamim pode causar um curto circuito. O que a gente faz? A gente fica monitorando todo o tempo, né? Não sou eu como os meninos que ficam comigo aqui na loja. Eles ficam sempre dando uma olhada de vez em quando, justamente porque em cada um beijamim, cada uma tomada dessas, se usa um beijamim, né? Então, sempre a gente está monitorando todo o tempo. Nessa outra loja, aqui tudo estava sob controle. Os pisca-piscas estavam ligados em tomadas separadas. Tem uma caixinha que a gente separa onde ficam as tomadas. Na hora de ligar o pisca, a gente tem tomadas próprias para eles. Tudo separado para que a gente não corra nenhum risco, nem a pessoa que vem entrar ou qualquer outro sistema daqui da loja. O Inmetro realiza, nesse período do ano, a Operação Natal Seguro. Até agora, pelo menos 11.200 produtos natalinos foram fiscalizados. 3.821 estavam irregulares. As fiscalizações vão até o dia 14 desse mês. Uma pesquisa do Ibope, publicada em maio deste ano, mostrou que 14% da população brasileira se declara vegetariana e que o número de pessoas com interesse em produtos veganos aumentou. Em Manaus, alguns desses adeptos fizeram disso um ótimo negócio. Esta empresária de 36 anos não come nenhum tipo de carne há nove anos. Ela é vegana, foi ministrando cursos e atendendo em comendas, que viu a necessidade de montar um restaurante vegano. É um desafio muito grande, principalmente aqui no Norte, aqui em Manaus, que a gente sabe que as coisas aqui, assim, vêm de fora. Muita verdura, muitos legumes. Mas, assim, eu vejo que as pessoas, elas estão vindo e isso me dá alegria, né, de poder fazer o melhor, de poder investir mais nisso, para que elas possam ter uma boa alimentação, ter um resultado pleno, né, de um bem-estar melhor. Esse cardápio que está sendo oferecido aqui parece até com aquelas comidas que você vê diariamente nos restaurantes ou até em casa. Mas olha só, essa lasanha aqui, por exemplo, que todos acham que é de frango, ela é feita, na verdade, com carne de jaca. Ela é uma alimentação vegana e muita gente gosta e está consumida também. Mais de 70 pessoas vêm diariamente aqui no Espaço da EDI. Eles pagam, em média, R$ 19,00 e ainda encontram complementos como estes para levar para casa. Mas o que é mesmo comida vegana? E qual a diferença dela para a vegetariana? Quem explica é a nutricionista Daniele, também adepta do veganismo. O vegetariano, ele baseia-se na saúde, numa alimentação rica em folhosos, leguminosos, que são as lentilhas, ervilhas, grão-de-bico. Já o veganismo, além dele não consumir nada de carne, nem seus derivados, ele tem aquela consciência de que ele precisa cuidar dos animais, e isso não comendo os animais, nada dele. E que tal essas pizzas de frango e calabresa? É de água na boca, não é mesmo? Elas são vegetarianas. A massa é de trigo integral, com verduras e calabresa de soja, com sabor defumado. E o que parece frango, é também jaca desfiada. Bom, a pizza está pronta, né, Cláudia? É uma pizza vegetariana com calabresa, só que não, né, gente? Essa calabresa aqui, ela é a base de soja. Vou experimentar agora para dizer mais ou menos qual o sabor dessa pizza. Vamos lá? A responsável por essa criação é a Cláudia Santana. Depois que o marido adoeceu, ela descobriu nas frutas e legumes uma grande aliada para a melhora dele. Isso foi um pulo para se tornar vegetariana restrita e virar uma especialista no assunto. Hoje ela vende e entrega em torno de 50 pizzas por mês, com lucro de mais ou menos 2 mil reais. Nós decidimos levar essa novidade para as pessoas, para que elas também experimentassem o sabor da saúde, né? Começam sem culpa, porque a gente sabe que muitas pessoas comem a pizza e sentem a consciência pesada, né? Parece ser muito boa mesmo. Olha, o Jornal em Tempo de hoje termina aqui, mas você também pode acompanhar nosso conteúdo pelo Facebook TV em Tempo e pelo Instagram TV em Tempo online. Obrigada pela sua companhia e uma ótima noite para você.